Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, no dia de ontem, nós discutimos o relatório apresentado pelo deputado Lélio Coimbra, do Estado do Espírito Santo, acerca de uma matéria que há muito tempo a gente vem provocando o governo sobre esse tema, inclusive como alternativa para esse momento de crise. E me refiro aqui à questão dos ativos, do patrimônio da União, num dos debates que nós travamos com o governo, para que o governo pudesse mexer, se mover, funcionar e, portanto, mensurar o que é que o governo tinha nesse país com duas intenções. Primeiro, a partir, inclusive, da arrecadação com esses imóveis ou com esses terrenos, digamos assim, de forma muito mais enfática, e até com o processo de utilização em permuta desses patrimônios espalhados pelo Brasil inteiro, como forma do governo obter recursos. Isso vale mais, senador Dario, do que uma CPMF, portanto, sem aumentar a carga tributária. E o outro ponto era promover uma modificação nessa estrutura para permitir, inclusive, investimentos. Ou seja, colocar uma espécie de cobranças para aqueles que, regularizados do ponto de vista do uso desses terrenos conhecidos como os terrenos de marinha ou terrenos de propriedade da União, que esses, efetivamente regularizados, tivessem um prazo para apresentar um plano de investimento. Porque, senão, senador Dario, a gente regulariza esse terreno e esses sujeitos vão pegar isso e deixar para engorda. Esse é o momento que a gente precisa desse movimento, até para resolver dois problemas. Um da União do seu Caixa e outro nos nossos estados, municípios e cidades, principalmente cidades que têm uma estrutura como a sua querida Florianópolis, a minha Salvador ou Vitória do Espírito Santo, que nós temos relação muito próxima com essas coisas dos terrenos de marinha. Mas como estímulo ao investimento, para recuperar o investimento nessas localidades, uma vez que a crise terminou provocando uma retração enorme no mercado imobiliário e, consequentemente, uma verdadeira desaceleração na construção civil. Então, nós buscamos fazer isso aqui. Eu me lembro que, na época, a gente conversava com o governo, quer dizer, o governo pode mexer na área de mineração, nessa área de terreno de marinha, com a questão do patrimônio do setor de telecomunicações. E a gente dizia assim, isso aí independente de projeto que vem para cá, isso aí. Isso é coisa que até podia estar funcionando, para gerar caixa e gerar atividade econômica. Aí aprovamos uma legislação, o governo vetou. E ontem à tarde, o relator da medida provisória que trata desse tema apresentou o seu relatório, que a expectativa nossa é que, na próxima terça, tenhamos a oportunidade de votar o relatório em caráter final, para que essa matéria siga até o plenário da Câmara dos Deputados e essa matéria depois retornará ao Senado, na nossa expectativa, de a gente aprovar essa matéria. Quero chamar a atenção disso, até lembrando que o senador Ricardo Ferraço tem sido um senador que mais até tem buscado debater esse tema, até pela experiência da sua vitória do Espírito Santo. Mas é importante dizer que essa não é uma matéria para resolver o problema de Santa Catarina, da Bahia ou do Espírito Santo, essa é uma matéria para resolver o problema do Brasil. Essa é uma matéria para a gente buscar, inclusive, alternativas. Isso é melhor do que ficar mandando um negócio de projeto todo dia para cá, aumentando carga tributária. Ou todo dia achando que é no ajuste, é no ajuste. Mas essa é uma matéria que tem que ser tocada pelo governo. Lá tem que funcionar, independente das coisas como tramitam aqui. Então, portanto, é muito importante que a gente jogue peso nessa questão para, pelo menos, a gente recuperar alguma coisa ainda antes do final do ano. Porque a minha sensação, senador Dario, é que nós estamos entrando num ano, ou melhor, estamos chegando ao fim do ano, não é entrando num ano, é saindo de um ano, talvez com a sensação, senadora Amélia, muito de, não de ano perdido, mas de pouco feito. E olha que nós estamos insistindo, nós demos uma contribuição enorme para o governo com a comissão do Pacto Federativo, aprovamos um bocado de matéria. Agora o governo precisa funcionar, precisa pegar isso e botar para rodar. Não pode ficar num tema de uma nota só, ajuste, 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 ajuste. Já ajustou demais. Não tem mais cintura para botar esse cinto. Já apertou, 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 acabou. Então agora é, bora lá, botar para funcionar. Nós vamos enfrentar nas próximas semanas o debate envolvendo a IPPA, DRU, votação do orçamento. Aí eu me pergunto para que tudo isso, então? Vamos fazer um orçamento de novo com problemas para o ano 2016. Temos que fazer, é correto. O PPA, eu não vi nenhuma discussão. O PPA de 2011, nós tivemos uma oportunidade, o PPA que termina agora, perdão, que começou em 2012. Em 2011 nós rodamos o Brasil inteiro, fazendo a discussão dele, buscando colher impressões, aportar recursos. É óbvio que a realidade era outra, senadora Anamélia. Naquele PPA, por exemplo, dos R$ 165 bilhões previstos para o ano de 2012, no PPA, a Petrobras entrava com R$ 78, ou seja, quase 50% do investimento. Óbvio que a realidade é diferente, a Petrobras não vai poder fazer esse mesmo aporte no ano de 2016. Mas então é preciso a gente juntar o que a gente conseguiu aprovar. Até que ponto o Senado pode contribuir? Então é essa interação que a gente tem buscado. Fizemos uma conversa, estava lá a senadora Anamélia, quase todos os senadores estavam aqui, estavam nessa conversa, na casa do nosso companheiro senador Raimundo Lira, com o ministro Jacques Wagner. Alguns até saíram com expectativa renovada, outros com expectativa um tanto ao quanto sublicautada, como o pessoal da Bahia costuma brincar com isso. Já lá, jogada literalmente no cal. Mas é necessário que a gente aproveite daquela reunião e diga-se da mão. Qual é o próximo passo? Porque eu participei de várias reuniões, inclusive com o Joaquim Levy aqui na presidência. Apresentamos a ele quatro pontos, para que a gente pudesse tocar essa questão central. Quatro, e não 40, como muita gente ficava dizendo que era pauta Brasil. Quatro pontos. Dentre eles, essa questão do investimento. O governo fez o lançamento de dois grandes programas, aliás, três. O primeiro deles foi o Pio, que ficou no Pio. E ninguém viu. Falava na ferrovia, na ferrovia, sei lá, transoceônica, bioceânica, sei lá o quê. Mas assim, tá bom, legal. Depois o outro plano foi o plano de exportação, que é num momento crucial da economia. Momento que o dólar sobe, exportação tem que ser buscada com todos os elementos. Nós aprovamos aqui medidas para ajustar, para melhorar a vida de empresas como eletrointensivo, para exatamente jogar esses nossos players para exportarem. Depois o governo lançou o programa, que foi o programa do setor elétrico, que é onde também a gente está no maior caos. Então, nós precisamos juntar essas peças agora. Eu sei que está muito próximo do final do ano, mas meu desespero, senador Ana Amélia, é que se a gente não tomar atitude, nós vamos virar o ano e vamos começar um outro ano, ainda com um passivo enorme do ano anterior e sem conseguir dar passos adiante. Então, portanto, essa é uma medida que pode parecer pequena, que vai ser apreciada terça-feira. A medida provisória, por exemplo, proposta pela criação dos fundos pelo governo, ela vai morrer, até por uma decisão aqui do Senado. Ninguém quer criar fundo de compensação de perda nem de investimento por medida provisória. Aí a lei que é de dois, nós queremos uma emenda constitucional. Mas não adianta a gente votar em emenda constitucional se a gente não conseguiu votar ainda a forma de obter os recursos, repatriar recursos do exterior para tentar, inclusive, compor esse fundo. Aí eu lhe pergunto, como é que nós vamos fazer, meu caro presidente? Se a gente tivesse aprovado a medida provisória, o governo não ia botar dinheiro nesses fundos? Não tinha como. Aí nós íamos enfrentar de novo uma lei candida. Então, nós vamos continuar brigando a semana que vem por esses pontos. Era importante retomar, continuar aquele diálogo que começou com o ministro Jacques Wagner, os diálogos com o ministro Levi, mas tocando sempre nessa direção. Operacional, o que fazer, como fazer e como é que o Senado se encaixa nisso. E não é nessa fúria votante. Vem aqui medida provisória, medida provisória, medida provisória. Está aí o dado. Nós votamos 40 medidas provisórias. Dessas 40 medidas provisórias, aqui nos últimos quatro anos, o resultado foram 340 bilhões de desonerações. 340 bilhões. Então, portanto, o desafio agora é esse, senador Anamélia, que eu espero na próxima terça-feira a gente dar mais uma contribuição para a gente tentar tirar o nosso país. É a nossa obrigação. É a obrigação de... Pelo contrário, eu ajudei a eleger esse governo, então quero recuperar. Tenho obrigação de fazer isso. Senador Anamélia, aí eu vou encerrar. Eu serei muito breve, porque os colegas estão aguardando uma vez para falar, senador Walter Pinheiro, apenas para assinar embaixo de todas as ponderações feitas por V. Exª. E agradecer porque usar a tribuna para dar essa, eu diria, satisfação ao povo brasileiro de que nós não estamos alheios e nem fazendo papel de avestruzes, colocando a cabeça na terra e ignorando a crise que o país está fazendo. Então, ao relembrar essas ações feitas pelo Senado Federal, nós estamos dando uma satisfação à população brasileira de que estamos sim comprometidos em solucionar o mais rapidamente possível esta crise econômica, porque o impacto dela mais perverso é sobre o campo social com o desemprego. Então, é preciso entender e eu quero assinar embaixo a manifestação de V. Exª. É esse o esforço, que eu acho que é o esforço de todos nós. Então, assim, nós estamos querendo, estamos buscando. Tanto é que fizemos uma conversa, tinha senadores de diversos partidos, inclusive a oposição, conversas com o ministro. Eu ouvi lá, atentamente, o pronunciamento, por exemplo, do senador Lazier, dizendo, vamos lá, tentar construir uma pauta. Todo mundo se esforçando. Mas é preciso ter uma coisa que eu afirmei naquela reunião. O governo também precisa querer ser ajudado, se permitir a isso, interagir. Então, chegou a hora de fazer. Não dá mais para a gente ficar sempre apontando no que é que eu vou cortar, no que é que eu vou cortar. Onde é que nós vamos apostar, onde é que o governo pode aportar para a gente voltar a crescer no País e a gente voltar a respirar. Era isso, Sr. Presidente. O senador Lazier pode encerrar, então, até por mim. Era isso que eu tinha a dizer. E minha expectativa pode até se renovar na próxima terça, senador Lazier. Mas eu vou continuar cobrando a votação e aprovação dessas matérias importantes para a gente tentar botar esse Brasil nosso para voltar a crescer.